Gente, hoje não vai rolar maquiagem não, viu? Não vai rolar maquiagem não Vocês me desculpem aí Eu espero que minha olheira não desfoque o assunto do vídeo Que é muito importante, aliás Mas, se desfocar, vocês me avisem Que eu prometo não vir mais assim Mas o assunto hoje é bem importante Então, vamos lá Oi gente, no vídeo de hoje Hoje nós vamos ter uma conversa que eu julgo ser bem importante De acordo também com os últimos acontecimentos que nós vimos aí Esse assunto é um assunto que sempre é recorrente assim na minha vida Ele sempre aparece em algum momento, por algum motivo Que é a solidariedade que nós temos com o outro, né? O que a gente faz pra ajudar o próximo Isso realmente mexe muito assim comigo Seria muito bom que nós pudéssemos ajudar todo mundo Eu sei que não dá Mas eu fico me perguntando O que a gente faz, né? Eu já fui um dia do tipo de pessoa que fala assim Se você faz uma caridade de alguém Você não tem que mostrar Porque isso já é vaidade e tudo mais E eu continuo achando que em algum momento Dependendo da forma que é feita Realmente é pura vaidade Mas eu acho também que se a gente não der exemplo Ninguém segue Porque os exemplos ruins estão aí a todo momento Tá todo mundo seguindo, tá dando certo, né? Porque o que não é bom tá dando super certo Então por que a gente não mostrar os nossos exemplos bons? Hoje tudo tá colaborando pra eu vir com esse assunto O vídeo nem era esse Eu tava editando um outro vídeo, finalizando já Mas eu acho que esse assunto me toca mais, sabe? Esse assunto, nesse momento que nós estamos vivendo Com as coisas em Minas que nós estamos vendo E muitas vezes com muita vontade de ajudar Mas sem conseguir mesmo ajudar Sem ter essa capacidade no momento Eu fico me perguntando E o próximo que tá aí ao seu lado Seu irmão, o seu amigo Que tá aí ao seu lado O que que você tem feito pra ajudá-lo? Hoje, de mãe, eu tava conversando com uma amiga minha E ela veio me contar uma história De uma família amiga dela Que tá passando por muita dificuldade Tá num momento difícil Com problemas com aluguel Com apertadas mesmo, sabe? Eu acho que, às vezes, o nosso primeiro sentimento E a ação é julgar Mas só quem tá lá sabe como que a coisa é, né? Só quem já passou algum tipo de dificuldade Algum tipo de problema na vida Sabe como que isso impacta em todo o resto Em todo o resto Então, ela me contou a situação E sabe aquilo quando te toca muito? Quando você se sente Quando você sente que tem que fazer algo por aquilo E naquele momento a gente começa a pensar Como que a gente pode ajudar? O que que a gente pode fazer? É claro que ajudar grandes tragédias Pessoas Não se classifica, sabe? Não tem mais esse, menos aquele Mas eu acho que nós temos que parar de pensar em ajudar Só nas grandes tragédias Só nos grandes acontecimentos Só quando a gente achar que não tem mais jeito Nós temos que ajudar um pouquinho por dia Li também uma frase que dizia assim Que nós não somos responsáveis Apenas por aquilo de ruim que a gente faz A gente é responsável Inclusive pelo que é de bom E a gente deixa de fazer Pela ajuda que a gente deixa de dar Pela mão que a gente não estende, sabe? É... São pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia Assim, pra ajudar alguém Coisa simples Que você não ajuda só você Você ajuda um planeta Mas não, é aquela coisa Ah, eu tô jogando lixo no chão Pra garantir o emprego do gari Eu tô deixando o carrinho jogado Pros mocinhos vim buscar Que tá garantindo o emprego deles Não! A gente deixa de evoluir Porque a gente deixa de fazer Pequenas coisas Nada na nossa vida é tão urgente Que a gente não possa prestar atenção no outro Nada Nada é tão urgente Porque o fim você já sabe qual é Então por que a pressa? E essa falta de vontade de enxergar o outro De olhar pro lado De ouvir um amigo Já parou pra pensar nisso? Como que estão os seus amigos? Como que estão os seus familiares? Como que estão as pessoas à sua volta? Seus clientes? Seus... Como que estão? Todo mundo quer ter bons amigos Todo mundo quer ter pessoas boas ao lado Todo mundo quer ver... É... Ser importante Não é? Só que o que a gente tá fazendo? A gente tá sendo bom amigo? A gente tá sendo uma boa pessoa? O que que você tá sendo? Você tá querendo cobrar alguma coisa do mundo? Eu fico... Essas coisas assim me deixam muito... Perplexa mesmo Eu acho que é essa palavra Meu... Custa você ajudar? A pessoa tem que estar lá no fundo do poço Pra você lembrar dela? São coisas assim que eu não... Que eu não entendo muito bem Mas por outro lado Eu acho que é importante esses momentos Pra gente ver... E mudar E realmente mudar E fazer algo por aquilo É... De acordo com toda essa situação Dessa família É... Eu decidi ajudar dessa seguinte forma E mostrar até pra vocês Porque... É o que eu falei no início Nós precisamos de bons exemplos Já que às vezes é muito difícil A gente ajudar com dinheiro Ou com tudo que a pessoa precisa Porque às vezes nós não temos mesmo Enfim De então pra ajudar Essa família É... Fazer uma troca Ao invés das clientes pagarem pelas unhas A cada pé e mão Uma lata de leite E a cada pé ou mão Uma... Um pacotinho de fralda As pessoas podem ajudar também com doação Eu acho que são essas pequenas coisas, sabe? Que vai fazer com que as pessoas À nossa volta estejam melhores Com que o mundo À nossa volta seja melhor Pois eu posto lá no Facebook É... Tudo que a gente conseguir arrecadar E no Facebook é Tereza Cristina Beauty Professional Eu posto lá pra vocês Todas as pessoas que ajudarem E é isso Se cada um fizer um pouquinho Todo mundo Fica bem Como que a gente tá ajudando? O que que você já fez De ajuda ao outro? Você se sente bem Ajudando as pessoas? Porque é um sentimento Que não existe Obrigada Que... Que pague, sabe? É um sentimento Que você sente De ter ajudado De poder ajudar De poder fazer algo Por aquilo Porque todo mundo pode ajudar Tá? Eu vi muita gente Ai, parabéns pela iniciativa Gente É a minha obrigação Assim como é a sua obrigação Também A nossa obrigação É ajudar o outro Isso não é ser melhor Que ninguém Isso é ser humano É só isso É ser humano As pessoas às vezes acham Que a grande virtude Não é Você pode ajudar Eu posso ajudar Todo mundo pode Mas é preciso querer Eu vi gente perguntando pra mim Quem era a família O que que tinha acontecido Aí eu falei Se você puder ajudar Eu expliquei por cima Porque a gente não precisa Revelar a identidade Das pessoas Ficou um sentimento por cima Ah, se você puder ajudar Ah, vou ver Ai, parabéns Ah, sim Se você puder ajudar Nem responde Gente, não é parabéns Que coloca leite Na mesa de ninguém Não é parabéns Que dá fralda Não é parabéns Que põe comida É ação E aí eu te pergunto O que que você tá fazendo Pelo seu próximo hoje Pelo menos hoje Até o próximo vídeo